Márcio, nesse bloco aqui nós vamos tratar aí de um assunto que não é tão agradável, né? Agradável seria 100% se a prefeitura fizesse a parte dela, né? Ou seja, o cara tem o direito, recebe ali o direito e tá tudo certo, mas infelizmente não é esse o rito que nós vamos ter que passar aqui, né, Márcio? Infelizmente, Vilar. A gente vai tratar das férias e do prêmio de desempenho dos novos policiais, aqueles ingressantes no ano de 2023. E aí, se você, ao seu caso, você ingressou na Guarda Civil Metropolitana no ano de 2023 ou até no ano de 2024, o que você precisa saber? Do prêmio de desempenho, vamos falar primeiro do prêmio de desempenho. O pagamento, para quem tinha direito, é aquele que entrou até o dia 30 de abril. Esse tinha direito ao prêmio de desempenho. Quem entrou a partir do dia 1º de maio só recebe o prêmio de desempenho de 2024, porque o 2023 perdeu, né? Mas quem recebeu até o dia 30 de abril, recebeu errado o valor. Eles fizeram um cálculo de um percentual da segunda parcela, quando deveria ser um percentual do prêmio inteiro, que é de 5 mil reais. A ICMSU bateu o martelo, eles vão manter o erro, né? É posição do governo, eles vão manter o erro, a gente vai ingressar com a ação. Então, para você que recebeu o prêmio de desempenho, o valor foi abaixo do que deve, o Sindicato de Guardas SP entra com essa ação para você. Essa ação, ela é individual. Cada guarda traz os seus roleritos aqui, dezembro, janeiro, fevereiro e março, para a gente poder fazer o cálculo e ingressar com a ação, né? Mas além dessa, tem a das férias, que foi um grande problema, né? E não afetou só a Guarda Civil, afetou todos os servidores municipais, né? A Guarda Civil teve um grande ingresso de pessoas em 2023, então tem bastante gente afetada, né? E na ação das férias, essa não precisa ser individual, essa é coletiva. Nós já ingressamos, já tem o número da ação, né? No outro programa, ou talvez no outro, eu já passo o número da ação para vocês poderem acompanhar. O que a gente está pedindo nessa ação das férias? Primeiro, que as férias sejam de 30 dias para quem ingressou em 2023. Que cumpriu lá, obviamente, os requisitos para ter os 30 dias. Isso, para quem trabalhou lá direitinho, não teve afastamento, que as férias sejam de 30 dias. Segundo, que aquele pessoal que ingressou nas turmas 73, 74, que ingressou lá no finalzinho do ano, outubro, novembro e tal, que essas pessoas tenham férias em 2024. Porque o despacho da SMSU, ou melhor, da gestão, é de que essas pessoas que ingressaram a partir do dia 1º de outubro não terão férias em 2024, só em 2025. Então a gente não quer que tenha um lapso muito grande e passe um ano e exercício inteiro sem ter férias. Então são dois pedidos na ação. Na ação coletiva. Primeiro pedido, que as férias sejam de 30 dias. Segundo pedido, que todos tenham férias em 2024. Essa ação coletiva vai tramitar independente de apresentar documento ou não, porque a gente já distribuiu. E a ação do prêmio de desempenho é para quem trouxer aqui, traz a documentação, a gente ingressa com a ação. Cada um corre no seu tempo, cada um cai numa vara, não tem como controlar isso. Tem vara que anda mais rápido, tem vara que demora um pouquinho mais. Mas assim, a gente não vai deixar o direito de ninguém para trás, não é, Vilar? Exatamente. E assim, eu gosto sempre de lembrar, porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu estou em estado de probatório. Entrar com a ação. Das férias não tem jeito, né? É, mas até tem, porque depois você recebe em pecúnia, né? Ou fica acumulado lá o tempo, né? Mas do nosso ponto de vista sindical, é que você descanse. Sim. Então, se você tem direito às férias, para que você tenha um lazer com a sua família, vai passear, vai aliviar a cabeça lá, para você voltar para o novo período e trabalhar arduamente, como todos nós trabalhamos arduamente aqui na Guarda Civil Metropolitana. Agora, para você que está no estado de probatório, toda ação tem cinco anos a prescrição, né? Sim. Então, se você... Porque às vezes o pessoal conversa com a gente, pô, mas e aí? Você pode entrar com a ação agora, ou você pode esperar passar o seu estado de probatório e entrar com a ação. É uma escolha sua, né? Lógico, se você acompanha o Fique Por Dentro aqui, a gente fala, existe o tempo nosso, o nosso desejo, e existe o tempo da justiça. Sim. Quanto mais tarde você entrar, mais tarde as coisas vêm. É fato, né? Não tem pode-pirim-pimpim, não tem mágica, né? Mas fica essa informação para os policiais, para aqueles que, de repente, ficarem receosos, né? Tem essa opção também, né? É o receio do pessoal, o tal do X nas costas, né? Que as pessoas falam, ah, vou ficar com o X nas costas, assim. A administração pública, ela deve ser pautada pela impessoalidade. Exatamente. Então, alguém não pode ficar com raiva de você, porque você está exigindo um direito seu, né? Não aconteceu no município de São Paulo, mas a gente vê Brasil afora aí, prefeitura que deixa de pagar salário. Sim. Aí o cara deixa de receber o salário, ele vai deixar de exigir isso judicialmente, porque alguém vai ficar marcando ele? Não vai, né? Então, não é pessoal. Também não é, não tem nada contra o seu chefe, contra o secretário, contra o comando da guarda. É um direito que você entende, né? Existe um entendimento, por parte da administração, e nós estamos questionando o entendimento. É só isso, exatamente, né? Sim, e assim, a gente se apega na Constituição Federal, que fala lá que anualmente as pessoas têm que ter 30 dias de férias. Exatamente. Então, o ano trabalhado não é de 12 meses, o ano trabalhado é de 11 meses. Sim. E um mês é de férias. Então, não tem pessoalidade. De qualquer forma, o departamento jurídico está à disposição de vocês. Se tiver dúvida também, pega os nossos diretores aqui, manda zap na Vilar. É isso aí. Passa o dia inteiro respondendo o zap, a gente vai responder o seu também. Com certeza. Se tiver dúvida também,